Ivan, vamos só passar a agenda do Brasil. Às 9h40, tem eliminatórias do atletismo, tem a Simone Ferris e a Tatiana Raquel nas eliminatórias do 3 mil com obstáculos e a Eliane Martins no salto em distância. Às 10h da noite, tem vôlei de praia com Ana Patrícia e Rebeca enfrentando a dupla da China. A dupla brasileira disputa uma valiguinha nas quartas de final. Às 10h da noite, tem as oitavas de final do tênis de mesa feminino com o Brasil e Hong Kong. Às 11h30, a natação com o Bruno Fratos. Na final dos 50 metros livre, ele nada em busca da medalha olímpica depois de cravar o terceiro melhor tempo nas semifinais. Às 11h da noite, tem atletismo com o Lucas Carvalho nas eliminatórias dos 400 metros masculino. Também às 11h, tem Aline Silva na luta livre e Eduardo Sogomonian, o sobrenome dele é difícil, gente, na luta greco-romana. Às 11h05, tem vôlei com o Brasil e França depois da vitória sobre os Estados Unidos, a seleção masculina fecha a fase de grupos contra a França para definir a posição para as quartas de final. Às 12h30 da matina, oitavas de final do tênis de mesa com o Brasil com o Hugo Calderano enfrentando a Sérvia. Às 12h33, tem o Robert Scheid, que o ouro já está muito longe, só que o veterano Scheid ainda pode subir ao pódio e se isolar como o maior medalhista brasileiro na história dos jogos. Às 15h da matina, vôlei de praia com Agatha e Duda disputando uma vaga nas quartas de final contra a dupla da Alemanha. Às 15h52, ginástica artística com ela, Rebeca Andrade. Depois de conquistar a prata no individual geral, a brasileira volta a competir na final do salto, que não terá participação da americana Simone Biles. Às 16h18, tem o boxe, hein? O Herbert Souza vai enfrentar o atleta do Cazaquistão nas quartas de final dos pesos médios. Às 7h25, tem atletismo com o Paulo André, grande fase, disputando as semifinais dos 100 metros rasos. Às 7h30, tem a seleção masculina de handball contra a Alemanha, ainda pela fase de grupos. E aí, para encerrar este dia olímpico, mais atletismo às 9h15 com o Alisson dos Santos, brasileiro que é candidato à medalha na disputa das semifinais dos 400 metros com barreira. Hoje, ninguém dorme. Ninguém dorme e eu estou de olho no fratos. Para mim, o fratos vai ser assim. Vou ficar na expectativa, vou fazer uma pipoquinha aqui, vou ficar fazendo contagem regressiva por fato de colocar a mão nessa moeda, nessa moeda de ouro. Moeda não, essa medalha, né? Está merecendo. Moeda é o que precisa os atletas brasileiros que não têm patrocínio. Ô, Domi, vamos dar uma olhada, por falar em medalha, no quadro de medalhas agora. Vamos ver como é que está a colocação do Brasil nessa posição até aqui. Nas Olimpíadas, a gente tem aí a China liderando. O segundo são os anfitriões dos Jogos, o Japão. Os Estados Unidos têm uma medalha a menos que o Japão. E aí nós temos aqui, em quarto, os atletas da Rússia. Em quinto, a Austrália com 10 medalhas de ouro. E o Brasil é o vigésimo primeiro no quadro de medalhas, com oito no total, quatro bronzes, três pratas e uma medalha de ouro do ídolo do surf, Uau.